Olá, tudo bem? No episódio de hoje do Café com Silagem, nós iremos apresentar para vocês as principais características do sistema de produção de volumosos em nível nacional. Vocês sabem qual é a principal cultura cultivada para a produção de volumosos? Quais são as máquinas e os sistemas de plantio que são utilizados? Confira conosco neste episódio do Café com Silagem. É um prazer estarmos aqui com vocês apresentando as características do sistema de produção em nível nacional no Brasil. Nós, do Boletim da Forragem, em parceria com o Dr. Silagem e Adelaval, estamos propondo levantar, gerar algumas informações do sistema de produção de volumosos, bem como levantar algumas informações de custo de produção. Hoje, nós iremos apresentar para vocês as características desse sistema de produção, que foi levantadas por nós. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um questionário e deixamos ele aberto, onde técnicos produtores voluntariamente respondessem esse questionário para nós. Então, esse ficou na internet, um questionário onde o produtor poderia colocar ali o seu nome, participando aqui do primeiro levantamento de custo de produção e caracterização do sistema de volumosos. E aí, eles respondiam várias questões, entre qual a principal atividade, qual o volumoso utilizado na propriedade, qual a cultura. E eram 27 alternativas de perguntas onde o produtor respondia, ou o técnico respondia essa questão, voluntariamente. E aí, nesse primeiro momento, nós tivemos 128 respostas. Então, todas essas estatísticas, elas estão referentes a 128 pessoas que voluntariamente e cordialmente responderam e participaram do nosso levantamento. A ideia é esse questionário ficar aberto e a gente conseguirmos, então, outras pessoas para aumentar a nossa população, aumentar a nossa amostra e termos uma representatividade maior. Então, essas informações que eu vou estar falando é só de quem respondeu. Então, com relação às propriedades, a região das propriedades, desculpa, onde estavam localizadas as propriedades participantes deste primeiro levantamento que nós estamos publicando. Então, aqui, foi o estado do Paraná, foi o principal estado, ele representa quase 40% da nossa amostra, seguido aí do Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. Então, se nós tivermos, somarmos aí esses quatro estados aqui, nós já chegamos aí a um percentual de 80% da população que estaremos apresentando para vocês. Então, fiquem atentos que essas respostas referem a esse, principalmente ao Paraná, São Paulo e Minas Gerais, em Santa Catarina. Quando a gente, outros participaram também, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pará e Mato Grosso, também colaboraram conosco, né? E aí, quando nós perguntamos qual é a principal atividade dessas propriedades, do qual eles estavam respondendo às perguntas, né? A gente perguntou se era gado de leite, gado de corte, ovinos, caprinos ou se eram para a produção de volumosos comercial. Então, aí, uma grande maioria, 70%, 71% da amostra eram produtores de leite, que produzem os volumosos, né? Seguido aí de gado de corte, pessoal do gado de corte, e aí gado de leite e gado de corte. Depois, também o pessoal que fazem volumoso em produção comercial, algo que vem crescendo bastante, 7% da nossa amostra. Então, era esse perfil de produtores, né? E aí, depois, gado de leite com ovinos e caprinos, uma outra representatividade aqui, em torno de 3,7% da amostra, né? Qual é a cultura utilizada por esses produtores, né? Qual é a principal cultura, então? O milho foi a grande maioria aqui, com quase 60% da amostra, então, foi produção de milho na forma de silagem, né? Seguido pelo sorgo, 10% da amostra, depois o capim e a cana-de-açúcar, foram os mais representativos. Tivemos também a combinação de algumas propriedades ali, que eles utilizam o milho e o sorgo, o milho azeven, milho sorgo capim, milho capim, sorgo e silagem de cana-de-açúcar, né? Então, essas foram as principais culturas utilizadas pelas propriedades, né? Então, a gente está falando, basicamente, aqui de volumoso na forma de conservado, né? Na questão de silagem de milho e não in natura, principalmente aqui quando o milho. Então, a gente está, basicamente, referindo aí ao sul, Paraná e Santa Catarina, que foi a nossa principal, os principais estados produtores ali que colaboraram conosco, e da cultura silagem de milho para a atividade gado de leite. Então, essas são as informações que nós reunimos nessas primeiras características. Então, serão, que foram apresentadas nesse episódio de hoje. Na próxima semana, nós iremos falar um pouquinho para vocês como é esse plantio de milho, se é sistema direto ou convencional, como é feita a colheita desse milho, se é com enciladora automotriz ou convencional, e qual é o tipo de, se é sistema plantio direto ou não, e o tipo de semente, se eles usam semente convencional ou semente transgênica. Espero que tenham gostado dessas estatísticas. Fica o convite aqui para vocês colaborar conosco, respondendo também o questionário, para que a gente possa conhecer um pouco mais como é a produção de volumosos em nível nacional, e para que a gente possa conhecer e divulgar, para que a gente possa pesquisar a empresa privada, possa estar tomando posse dessas informações para tomar decisões estratégicas. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto